Quinta ao vivo Ministro, nós tivemos aqui um primeiro bloco muito rico, e realmente falando do fim, como o irmão compartilhava no final do bloco, para que nós viéssemos a ter um discernimento, um entendimento do que nós fazemos parte, onde nós estamos inseridos. Eu vejo hoje que existe ainda uma falta de discernimento, de realidade espiritual, até mesmo as lideranças do corpo e membros do corpo, em relação ao tempo, como o irmão falava, nós fizemos até cálculos aqui, que realmente 2020, estamos em 2020, e o tempo passou, o movimento da Igreja de Senhor Jesus há 30 anos já, quer dizer, isso veio da década de 90, e a gente vê que já se passou 20 anos desse milênio, que se iniciou aí, década de 20, já estamos aí em 2020, e eu vejo assim, hoje nós falamos aqui da questão do livro, do modelo do monte, do sistema, e eu vejo assim, irmão, e passo assim para você compartilhar um pouquinho, sobre o temor, e a necessidade de nós fazermos parte do congregar no grupo familiar, do congregar no templo, do congregar no culto doméstico, com a família, nesse preparo, que muitos de nós nem tivemos, porque vemos de famílias ímpias, enfim, quando muito, muitas delas, né, das famílias aí, como católicos, enfim, ou de outras religiões, quando muito se falava de Deus, lá de vez em quando, ou tinha uma Bíblia aberta, né, geralmente era no Salmo 91, mas não se teve, assim, um apacentamento, né, e o que que hoje, né, nesse pouco tempo, que nos resta, irmão, aqui, o que que tu poderia compartilhar um pouquinho, para iluminar um pouco na questão, assim, de prática, do dia a dia, né, tendo em vista que realmente, né, dentro dessa pedagogia do espírito, né, nós temos falhado, né, como membros, de que forma, porque eu creio que ainda dá tempo, né, porque ainda estamos aqui, essa, eu quero compartilhar um pouquinho, até para você que está acompanhando, se animar, né, mas realmente o tempo é curto, mas deixa eu compartilhar um pouquinho sobre isso que Deus trouxe hoje aí, do congregar, sobre a questão da expansão, do sistema, desse modelo estabelecido, né, da questão de falta de temor, quantas coisas aí hoje a gente pode ainda consertar nesse tempo, né? Veja assim, ó, os nossos erros não são grotescos, é difícil a gente explicar, eu quero só citar um exemplo, assim, você para varrer uma casa, eu fui uma pessoa que comecei toda a minha parte de trabalho na minha vida varrendo, eu tinha 12 anos, quando comecei o primeiro emprego, e eu era um profissional da vassoura, né, então, eu comecei a pensar assim, eu posso fazer um serviço bem feito e um serviço mal feito, eu tinha opções, né, então, eu sempre cito esse exemplo, tem pessoas que tem a tarefa diária de fazer a limpeza do chão com a vassoura, aquela limpeza pode ser feita de várias maneiras, só nos corredores, onde todo mundo enxerga, a pessoa pode remover toda a mobília da sala, para limpar todo o chão, pode não limpar os cantos também, então, tem várias maneiras que ela pode fazer aquilo, tapeando e não fazendo o perfeito, né, o que aconteceu na nossa igreja foi a semelhança, é a mesma coisa, tu falou no temor do Senhor no início aí, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então, se você quer agir com sabedoria e fazer tudo com eficácia, tu tem que ter temor, né, então, aqui na igreja, a gente faz as coisas, tudo meia boca, tudo assim, como eu posso e como eu quero e como dá, e não segundo a ordenança explícita de Jesus, veja bem, lá na igreja de atos dos apóstolos, o ensinamento mais poderoso que tem, é a igreja na casa, e ali dizia como vivia os convertidos, você acha que alguém assimilou isso até hoje aqui na igreja? Não, porque, se aquilo ali é o carro-chefe para produzir a igreja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer bem segundo os mandamentos, as ordenanças, segundo o modelo do ponte, eu não posso me afastar, então, qual é a condição exigida de um líder de grupo familiar? Consagração, é difícil de consagrar e de entender o que é, não, o problema é a pessoa que não quer consagrar, então, o erro já é por uma indisposição mental para com Cristo, não quero, vou fazer do meu jeito, que é mais fácil, e vou fazer, vou meter um conhecimento, e que substitui o espírito e a vida e acabou, então, aí faz mal feito, não varre os cantos, não varre por baixo da mobília, é só corredor, e aquele mais periférico, e mais rápido, e mais confortável possível. Caim e Abel, é, exatamente, nós temos trabalho de Caim aqui, então, vamos fazer o que nós gostamos, e como é melhor para nós, então, aí vira uma rotina, e a rotina, é um serviço mal feito, ainda, não é uma rotina que faz um serviço bem feito, é um serviço mal feito, porque o líder não se consagra, as suas ovelhas não vão também se consagrar, e nem receber vida e espírito, como a gente desejaria que eles recebessem, isso aí vira, numa redundância geral, porque um aprende com o outro o que é errado, eu quando comecei esse ministério, eu não era assim, porque eu sempre fazia bem feito tudo, eu aprendi em casa, isso não foi na Bíblia, eu aprendi na minha casa, então, meu pai sempre tinha um hábito, de dar uma tarefa para mim, e fiscalizar se estava de acordo com o que ele pediu, então, eu e meus irmãos, aprendemos a fazer as coisas assim, porque não adiantava fazer mal feito, porque ele ia mandar eu fazer, arrumar, e ficar como ele pediu, ele mandava eu voltar lá, e ainda aumentava a tarefa, para ficar mais difícil ainda, para mim não fazer as coisas meia boca, então, aí eu aprendi a fazer o certo, porque eu fui treinado a fazer o certo, quando uma pessoa é treinada a fazer uma coisa certa, ela não muda mais, entende? Então, quando você vai fazer uma coisa para você, particular, eu me lembro que quando eu comecei a investir na exploração econômica, que eu comecei uma empresa, puxa, que eu trabalhava fora de hora, eu analisava tudo que era ponto, eu me esforçava, eu via todas as possibilidades de aumentar a clientela, de fazer publicidade, difusão do meu trabalho, aquilo era perfeito, o que deu? Deu sucesso, quando eu cheguei na igreja, foi a mesma coisa, não troquei meus hábitos, meus costumes, a minha maneira de trabalhar, eu comecei a fazer tudo perfeito, a visão é empresarial, a visão é essa, então, se eu, eu, na igreja tinha um grupo familiar, e eu passava a semana inteira, aqueles seis dias antes do grupo, preparando, orando, convidando pessoas, meditando todos os dias na palavra, pedindo para Deus fluir, falar o que é dele, não o que é meu, jejuando, orando, todas as noites orando, jejuando, então, quando chegava no dia do grupo, que para mim era, chegava a contar nos dedos, porque eu gostava, eu gostava muito daquilo, aquilo para mim era a maior festa na semana, era aquele dia de grupo, eu cheguei, até dentro da minha casa, 80 pessoas no grupo, gente sentada pelo chão, pelos degraus da escada, eu lembro disso, porque era mais prazeroso ir lá no meu grupo familiar, e eles eram tudo de denominação quase, eles iam lá, porque lá era, sentiu o Espírito Santo, então, as coisas começaram a, muitos começaram a sair, de onde é que eles estavam, vindo para a igreja, e muitos gentios começaram também, por causa dos sinais de cura, que havia naquele grupo, libertações que havia naquele grupo, era expulsão de demônio, era cura divina, eram milagres que Deus fazia, aí então um falava para o outro, e quando eu vinha, eu tinha que sair de casa, porque não tinha mais onde botar gente, mas tudo é por amor a Cristo, entende, se não tiver isso, não vai nada para frente, passei dificuldade, quanto tempo eu convidava 30 pessoas, não ia ninguém, mas eu estava orando, estava orando, eu digo, se Deus é poderoso, vai trazer essa gente aqui um dia, e trouxe, eu só orei e pedi, e convidava, fazia a minha parte, e Deus fazia a dele, então eu fiquei um ano sozinho, depois começou a vir gente, amém? Amém. É, a questão do grupo familiar, e do que edifica, eu vejo que tem esse modelo do monte, tem a agenda do grupo familiar, hoje está tudo bem mastigado, inclusive no livro, tem o teatro do grupo familiar, que muitas pessoas se queixam, ah, não, mas eu não entendi, mas tem o teatro, dá para entender, não é? O teatro está mastigado, não é? Que foi feito, inclusive, num encontro micro-regional, o nosso erro está na base, que é o grupo familiar, que é a igreja na casa. Então, há, eu creio que você falou no início, ali, em relação, que os ajustes são poucos, né? Eles são fundamentais, mas eu creio que dá tempo, é isso? Com certeza que dá tempo, ainda Jesus não voltou, né? Porque isso que eu estou falando, que as nossas fraquezas e deficiências coletivas, isso dá para arrumar uma semana, tudo. Glória! Né? Uma semana, tu vai lá, conserta com Deus toda a negligência, e parte para uma consagração, como é que se concebe que um líder não leu todos os materiais da igreja ainda? se, gente, não tem como, não dá, tem que, ele, um líder tem que ler todos os materiais, tem que conhecer tudo, que chegam a ver, ele já sabe se tu vai fazer, tu vai começar por aqui, por aqui, por aqui, e aí, toda semana eu quero uma conversinha aqui no WhatsApp contigo, para ver o que tu recebeu lá, três minutos eu vou te dar, para compartilhar o material, e aí eu vou te dizer, tem dúvida, manda que eu, tudo rápido, não precisa demandar tempo, hoje se faz tudo com facilidade, assim, no meu tempo, naquele tempo, não tinha condições, não, hoje você faz em três minutos, uma revisão no canal, completa do material que está lendo, em três minutos, se tu for objetivo, mas não pode deixar ele devagar, tu tem que chegar e dizer, se é objetivo, olha, o que que tu leu, o que que tu entendeu, eu li isso, entendi isso, tem dúvida sobre isso? não, já confessou o pecado, que tu está errado, já, então agora, pede para Deus te dar graça, e não repetir mais, pronto, não, é importante isso, irmão, que às vezes quando fala líder, parece que é só o presbítero, né, mas o líder é, os líderes, que tem mais responsabilidade, depois do presbítero, tem o grupo familiar, porque lida com a vida direto, e, ai daqueles, que deixar os pequeninos, se desviar do reino, né, está escrito, né, isso é importante, realmente, porque, esse discernimento, né, do chamado, né, e eu creio assim, que, tudo isso tem a ver com, a eleição, e a escolha de Deus, né, para cada um de nós, como diz ali o Senhor, e é para nos animar isso, né, não fostes vós, que escolestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, mas ele fala, né, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, então é o gerar e o cuidar, né, tudo a ver com a questão do grupo familiar, e que você, meu irmão, que tem aí a oportunidade de ter a igreja na sua casa, como grupo familiar, você tem todas as ferramentas hoje, você tem Nutrivídeo, você tem a TV por assinatura, para que você possa colocar a administração apostólica, você tem aí a disposição, aí a agenda do grupo familiar, você tem o livro estabelecendo o modelo do monte, e eu vejo assim, a escola, a faculdade do reino, né, para que isso possa trazer um entendimento, né, uma iluminação, né, desde a salvação, e abrangendo em todas as áreas da vida de cada um, para que o propósito, né, venha a se completar, e que se cumpri na vida de cada um, então, realmente o chamado hoje aqui, eu creio, né, irmão, é, para que a gente venha ter um despertar, né, em relação ao chamado que Deus tem para cada um, né, exatamente, e, veja bem assim, por que que os líderes não se consagram, é, porque na verdade é um problema ainda que não houve conversão da alma, eles estão pensando muito neles ainda, eles ainda não entenderam, que a vitória, a bênção, o sucesso em qualquer área da vida deles, depende dessa entrega para o Senhor, porque é bem claro, Mateus 6,33, se eu não me entregar para o Senhor, Mateus 16,24, depois soma o 6,33, se eu não me entregar para o Senhor, eu não vou ter, ser abençoado na família, no trabalho, na empresa, não vou ser abençoado em lugar nenhum, porque, com maldição, sereis amaldiçoados, né, então, quem rejeita, a doutrina, que transforma, não vai ser transformado, então, por exemplo, se rejeita a doutrina, que transforma, não vai ser transformado, não vai ser transformado, é porque, veja bem, o que que muda o meu caráter, de valorizar Cristo, ou deixar Cristo à margem da minha vida, é a palavra, obra, então, eu só vou conseguir fazer a obra no Espírito, se eu me entregar para o Senhor, senão, nunca vou conseguir fazer, então, hoje, as pessoas estão dando soco nas pontas das facas, mas não entende que a entrega para o Senhor, traz prosperidade para ele, entende, por exemplo, assim, quando tu te preocupa com uma coisa particular tua, relaxa lá na igreja, Deus, Deus deixa você, vai filho, faz a tua parte, então, que eu vou ficar te olhando, né, agora, se tu faz a de Deus em primeiro lugar, depois aqui, Ele faz para ti, sem força, sem precisar tu trabalhar muito, se esforçar muito, porque os anjos vão te ajudar, sabe que o segundo bloco está acabando, mas, eu vejo assim, da importância, né, dos materiais, né, e, e, e como fala lá em Oséias 4, 6, né, o povo está sendo destruído, porque falta conhecimento, né, então, fica assim, esse chamado, nesse finalzinho do segundo bloco, para que realmente, aquele que tem uma casa, aquele que tem uma família, né, é, que tem realmente a possibilidade de ser um pastor na sua casa, né, e ser um pai o pastor, um marido o pastor, eu vejo assim, da realidade, né, do que é um lar, né, cristão, para que haja, né, um, um, uma entrega em relação à iluminação, em relação à alimentação, para que esses líderes, esses irmãos que têm casas, né, que supostamente têm um grupo familiar, né, que tem a igreja na sua casa, possam ter um despertar, uma libertação, então fica aí, esse chamado, para que todos vocês, irmãos, nós, todos nós, como pais, como, como filhos, enfim, como membros do corpo de Cristo, né, como responsáveis, né, por um lar, né, que muitos somos, né, muitos somos, muitos que acompanham são, que nós possamos realmente despertar para essa realidade, né, de igreja na sua casa, para essa realidade da necessidade, como hoje trouxe o irmão aqui nesse bloco, e no primeiro, da questão da consagração e dos tempos realmente que são findos, e vamos fazer um break, intervalo comercial, já já voltamos para o terceiro bloco. Quinta ao Vivo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho